Essa grande mobilização, eu estou aqui no meio dessa mobilização Se eu olhar pra trás eu não enxergo o rabo da fila Se eu enxergar pra frente eu não enxergo a cabeça da fila Nós já temos com certeza mais de 20 mil pessoas nessa manifestação E a cada dia que passa